Eu sou o Rafael e eu sou a Mandinha E hoje, Mandinha, nós vamos jogar o Skyblock OP Ele é super diferente Ele é muito, muito, mas muito overpower mesmo Olha só o que tem aqui embaixo Já tem bloco de ouro e esmeralda Muito legal, uh, tem um baú também Nós já jogamos o modo normal do Skyblock Que é só aquela ilha, né, bem simples Mas dessa vez aqui tem um montão de ilha, gente Olha que legal Tem ali a ilha do Nether, tem mais pra lá também Eu acho que tem alguns villagers ali Mas eu não sei se eles trocam itens Ali deve ser alguma coisa de Enderman, ó Tem até um spawner ali E nós vamos ter que ir em cada uma delas Porque todas tem coisas que nós precisamos Tem diamante aqui? Tem Será que a gente consegue pegar esse diamante? Conseguimos, é Mas temos que fazer tudo em ordem aqui, ó Eu peguei madeira Tá, faz então a picareta e a gente já vai começar a pegar a pedra, né Ó, eu vou dividir a minha armadura com você Fica com essa parte E eu fico com essa aqui Ih, dentro do baú tem bloco de osso Tem vaca Tem bloco de grama Tem um monte de coisa É, e eu fiz aqui um pouquinho de farinha de osso Farinha de osso Vamos fazer aqui o gerador de pedregulho Pra gente poder ter logo uma picareta de pedra Isso mesmo, aqui, pronto Aí, ih, Rafael Joga a madeira que você pegou Deixa eu fazer uma picareta de madeira Você não vai acreditar O que que você fez? Essa ilha aqui tem que saber certinho onde a gente vai fazer Porque os blocos, ó, vai ter que ser aqui, ó Ih, não tem mais madeira, não? Não, não tem Ah, maldinha, a gente vai ter que fazer uma picareta Vamos ter que fazer muitas coisas, na verdade E também com a pedra, a madeira, a gente consegue fazer uma picareta de pedra Conseguimos Gerador de pedra já tá pronto Agora é só a gente torcer pra conseguir pegar o quanto antes essas pedras aqui E o legal é que conforme a gente for pegando as pedras Vamos fazer a picareta de pedra e tentar pegar ferro É, amandinha, você tem muda aí? Eu tenho, bastante mudinha Ó, tenta plantar em volta da nossa ilha Eu tava vendo ali, tem um bambu gigantesco ali, olha só Pode? Aqui, esse verde Como que será que ele chegou até aí? Ah, eu não sei Mas a gente vai precisar pegar bastante pedregulho Fazer os itens de pedra pra poder ficar mais forte Todos os itens de pedra já em mãos Agora a gente tem que tentar um jeito de achar ferro E fazer uma picareta de ferro aqui Será que vai ter ferro? Eu acho que sim, porque se tem vários minérios, né? Ah, achei ali um bloco de ferro Eu vou só pegar e colocar aqui, quer ver? Deixa eu guardar algumas coisas Porque se a gente cair no void, a gente vai perder todos os itens É verdade Isso mesmo Aqui, pronto Tem que tomar cuidado, Amandinha Será que eu consigo pegar aqui esse ferro? Ah, como que eu vou pegar ele sem deixar cair? Você conseguiu encontrar? É, não, tem ferro aqui já Eu só quero saber, dá licença, como é que eu vou pegar ele sem cair? É verdade, porque... Ai, encontramas! Ih, será que aí embaixo tem alguma coisa pra poder proteger? Ah, esse aqui vai dar, porque embaixo tem bloco de diamante Vai dar pra pegar Eba, deu certo! Aí, conseguimos! Agora nós temos bloco de ferro E já vai dar pra fazer uma armadura de ferro Ou melhor, você acha que a gente deveria fazer uma picareta de ferro? E já ir pros melhores itens do mapa? Eu acho que já, já podemos pegar diamante Tá, eu vou fazer então a picareta de ferro E aí agora com essa picareta, a gente vai conseguir... Espera, espera! Vai cair! Não acredito! Tem que tomar cuidado Ah, caiu no bloquinho de diamante É, ele caiu! Ih, Amandinha, cuidado pra você não cair no void Ah, é verdade! E aí, será que dá pra pegar esse bloquinho aí de diamante? É, eu acho que não, porque não tem nada em volta Olha, esse aqui dá, esse do lado Conseguiu? Cuidado com a água, ela vai te derrubar Opa, espera! E se a gente abrisse um pouco da... Isso, Rafael, acaba com o gerador Não, mas será que a gente vai precisar de água ainda? É, eu ia colocar água pra gente poder tentar cobrir embaixo de terra, né? Ah, mas, Amandinha, eu já tô com quatro blocos de diamante Já dá pra fazer algumas coisas legais Já dá pra fazer muitas, muitas coisas, na verdade Eu acho que é legal a gente fazer já uma picareta de diamante Será? O problema é que a gente tem, ó, uma picareta de diamante Eu vou fazer uma pra você também Só que aqui, nessa versão que a gente tá jogando Tem um minério que ele é melhor que diamante, que é o netherite Isso, e ele tá ali, eu acho, ó Dá pra ver um pouquinho Dá pra gente ir lá Só que vamos precisar de bastante bloco pra fazer uma ponte até ali na frente Eu já transformei todas as madeiras em slab, tem mais de um pack Ah, então joga aqui pra mim, vamos fazer uma ponte Aqui, pronto Eu só tenho um pouco de medo de cair Então eu vou guardar todos os nossos itens ali no baú E vou ficar só com o slab na mão Porque vai que a gente cai É, pra poder ficar bem seguro, né? Isso mesmo Aqui na frente parece que deve ser... Bom, eu tava falando com vocês, né? Aqui é o skyblock totalmente overpower Então eu acho que tem alguns blocos ali Meio que infinitos pra gente poder pegar, Amandinha É, desse jeito vamos ficar evoluindo sem parar Pronto, já cheguei Aqui Nossa, olha o que é isso Tem um gerador de comida Ai, que delícia Então você aperta aí e ele gera comida? Isso mesmo Deixa eu voltar pro baú e eu vou pegar aqui a minha picareta que estava aqui Deixa eu pegar essas pedras também, a gente tem esmeralda Já tá ficando de noite Isso, vem pra cá Olha, eu acho que dá pra gente poder tentar fazer aquela crafting que dá pra transformar os itens de diamante em netherite Uau, isso aqui é o gerador mesmo, olha isso Nossa, ele basicamente você pega diamante infinito Isso mesmo, vamos pegar bastante Eu vou pegar um pouco de madeira também Aqui, pronto Você quer fazer aquela crafting? Vou fazer a crafting Vai fazendo ela então, enquanto isso eu vou pegando netherite O netherite é mais difícil de pegar, ele demora muito mais Eu vou fazer aqui a crafting, porque eu deixei a outra lá Essa E vou fazer alguns itens de diamante Tá, vai fazendo esses itens, você já fez a crafting? Já Coloca ela aí do lado então Aqui, pronto E eu já tô pegando netherite, Amandinha Ô Rafael, vamos precisar também de ferro Eu tenho alguns ferros aqui, eu tenho 15 Então joga pra mim aqui o minério Pra eu poder fazer a nossa próxima crafting de tempo evoluída Mas isso não vai ser problema, afinal a gente já tem Temos muito, né? Um gerador infinito de Exatamente De qualquer coisa que você quiser Até de comida tem Então eu vou pegar aqui Vou fazer a nossa mesa Pronto Eu vou fazer todos os itens de netherite Olha aqui ela O que? Nossa, que legal Já vai dar pra gente evoluir todos os itens então Dá pra fazer muita coisa Para netherite Temos agora tudo de netherite Já vou equipando E temos também um super escudo aqui Pra gente se proteger de tudo que vier aqui pela frente, Amandinha Isso mesmo Já temos bastante coisas Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou pegar aqui Olha, tem alguns geradores Gerador de lava e de água É Eu tava vendo Aqui a gente tá na nova versão do Minecraft E tem um portal do nether ali E também tem os blazes Eu acho que seria legal se a gente pegasse ouro Porque provavelmente no novo nether já vai ter piglins Dá pra gente fazer trocas Pegar arco É, e vai dar pra trocar Pegar flecha É Muita coisa Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar bastante bloco de ouro Tudo Exatamente tudo que der pra pegar aqui a gente vai pegar Até porque estamos com itens de netherite que são muito fortes Isso mesmo E eu só quero ver o que é os piglins né Que troca Isso mesmo Vamos E pessoal Ainda Se você ainda não deixou o like Já vai deixando o like aqui no vídeo E se inscreve no canal também Olha o tamanho dessa post que a gente fez Ela está enorme Ela é muito grande Ai quase que eu caio Cuidado Não vai cair agora Olha os villagers Será que eles vão trocar alguma coisa? Eu acho que sim Mas deixa eu ver Ah aqui é spawner de villager Tudo pão duro Ninguém troca nada É Eu acho que eles não vão trocar Até porque não são os villagers Eles não estão trocando Mas eles spawnam infinitamente Você tá vendo? Estou vendo Mas O Rafael Olha Agora a ilha mais próxima É aquela dali Olha Dá pra gente ir pra lá Tá Eu vou começar a fazer a ponte de novo E mesmo que minhas lajes acabem Eu vou começar a fazer de bloco Hum Boa ideia Até porque a nossa madeira é infinita né Isso é verdade E eu estou com bastante Tá Então vamos fazer uma ponte até aqui Vamos É bem perto É Deixa eu colocar assim ó Espera Você tá vendo algum enderman ali? Eu acho que vai ter um enderman Hum Até agora eu não tô vendo nada Tem que esperar eles spawnarem né Ih Eu acho que não spawna Por que será? Oh Já estamos perto Eu já cheguei? Já Vamos ver Hum Por que? Aqui era pra tenderman né Será que é porque tá de dia? Eu acho que é por conta disso sim Mas Olha o portão ali Ou será que é por causa da árvore Que tá muito perto? Não Eu acho que a árvore não tem nada a ver Então vamos criar um portal ali pro 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 Já que tá próximo né Isso Vamos fazer a ponte até o Nether Vamos Quase todas as ilhas já estão ligadas Amandinha É verdade E olha só onde já chegamos Agora a gente tá aqui no spawner de Blaze A gente vai precisar pegar algumas varinhas de Blaze né Pra poder transformar em Gunpowder Isso mesmo Eu fiz aqui uma fonte de água pra caso a gente pegue fogo Olha aqui ó Já se molha e fica tudo certo Ih mas não tá spawnando nada aqui Ih e agora Geralmente é por causa que tá muito pequeno o espaço Vamos precisar quebrar Não eles já spawnaram Amandinha Cuidado Eles são muito fortes Vamos derrotá-los O problema é que a gente abriu em volta aqui e eles vão acabar saindo É verdade Você tá se protegendo aí na água É eu tô com dois corações Ai essa não Entra na água rápido Ai Não Rafael Eu fui derrotado e eu não consegui nenhum ainda E agora Ai Apareceu um aqui A gente vai ter que fechar mais em volta Vamos Eles demoraram muito pra nascer né Demoraram Nossa Eu já tava esperando um tempão aqui Nossa Eu já derrotei aqui dois e até agora não veio nada Não vem sempre de primeira Aqui Você acha que assim tá legal? Tá Só tem que deixar um tamanho bem legal né Aqui pronto Assim Assim já tá bom Eu acho que eles não vão escapar não Olha aqui Rafael Tão nascido Ai 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 Tem bastante Nossa Ele tá escapando Ai Pegou ele Deixa eu colocar mais aqui Coloca E agora sim Eles não vão escapar mais Agora não escapa mais não Uh Quantos places você conseguiu pegar? Nenhum até agora Mandinha Ah eu consegui um só Tá a gente vai precisar de seis E eu tô com muita fome Eu vou ali pro gerador Pra gente conseguir pegar mais comida Tá bom Vai lá que eu vou pegando mais aqui Que eu tô nascendo Ih Eles spawnaram Spawnaram Vem aqui Pega rápido Ai tá pegando fogo em tudo Temos que esperar eles virem Eles tão vindo aos pontos Ah bandinha Tem um monte aqui Ai ajuda Essa não Vamos lá Falta muito pouco Eu já estou com duas Duas Dois bastões de blazer Duas varinhas de blazer Nossa tudo isso É Já tem duas Ah fui derrotado Eu caí Nossa Nossa ponte tá pegando fogo Tá Foi eles que acertaram o fogo lá Ó Eu tô com três blazer hold já Eu estou com dois Falta só mais um então Só mais umzinho Tá aqui já deve vir Ó quatro Pronto Ih tá spawnando muito Ai Estamos perdendo o controle Eu vou quebrar esse spawner aqui Porque senão a gente vai destruir o nosso mundo todo Isso mesmo Eu vou quebrar aqui porque já deu Aqui pronto Ó eu já peguei seis Então assim Agora já dá pra Pra gente poder seguir a nossa missão Isso Já tá ficando de noite E agora os endermans Estão já spawnando aqui Amandinha Por isso que eles não estavam spawnando Naquela Ih Pera aí A gente vai ter que fazer um negocinho aqui Porque senão eles não vão conseguir É verdade Ó Você tem uma tocha aí? Tocha tenho Cuidado Não olha pra ele não hein Tá bom Pode deixar Não vou olhar não Vou ter pau Deixa eu fazer um negocinho assim Ah Vamos ter que fechar aqui em volta Porque senão eles vão sempre cair Sabe Aqui ó Eu vou clarear aqui Pronto Ah não Ele tá caindo toda hora Eles são muito fortes Temos que fazer uma proteção Aqui ó Assim Não Isso Rafael Derruba ele Toda hora eles caem Derruba Derruba mesmo A gente vai ter que fechar aqui Senão toda hora eles vão cair E a gente vai precisar de bastante pérola né Isso mesmo Já tá bastante fácil né Pra você derrubar ele Ó Tá meio escuro aqui Vai dar vai dar Será que dá agora Não 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 Espera Espera Aqui Pronto Conseguiu Derruba Tá dando certo A gente deveria ter ido lá no portal Pra ver quantos olhos do fim vai precisar Eu não sei quantos que vão precisar Ih Tá ali né Vamos lá O portal do fim Então teria que ir lá ver Então vamos lá ver Daqui a pouquinho Vamos tentar derrubar Ó mas eu acho que vai ser todas na verdade Acho também que vai ser todas Ixi Vai demorar bastante aqui pra pegar tudo isso Eu já estou com uma E seria legal fazer uma tocha Eu joguei um monte de tocha aqui Você pegou Ó Ah ilumina aqui então Vai ficar mais fácil Aqui pronto Aí coloca assim Agora sim Agora vamos conseguir Amandinha tem mais aqui ó Ai credo Vamos tentar derrotar Nossa ele é muito forte Falta só mais um pouco Nossa eu fui derrotado Ele é muito forte Não acredito que você foi derrotado Eu fui Nós fizemos até uma casinha aqui em volta do Do spawner né Pra poder ficar mais fácil É Pra eles não escapulirem lá pra baixo Desse jeito a gente consegue pegar um monte É tem bastante Tem até um aqui do lado de fora Vem Espera aí Ah essa não E aí quantas você conseguiu pegar Eu consegui duas A gente vai precisar de mais de dez Tá Eu consegui pegar cinco Então já temos sete Vai ter que esperar spawnar mais E pegar umas dez Doze mais ou menos Derrota Amandinha Derrota todos Ah eles estão me atacando Eu já estou com dezesseis pérolas do fim E eu estou com doze Vamos agora pro nether Pra gente poder pegar os piglets Isso mesmo Vamos trocar bastante coisas O bom que nós já temos bastante ouro né Isso é verdade Eu peguei um monte Nossa olha o tamanho desse nether É imenso Ele é muito grande Bom vamos achar eles agora E tentar prendê-los num lugar Tipo um buraco Ou alguma coisa assim Pra gente poder dar os ouros pra eles Ah agora sim Amandinha Vamos jogar os ouros pra eles Vamos Vamos Eles nos dão bastante coisas Troquem itens Troquem itens pra nós Eu quero itens Nossa eles vão trocar a hora aqui Tem uns vinte litros de ouro Nossa lá já está começando a vir alguns itens Ah estou vindo Está vindo bastante coisa Amandinha joga o máximo que você conseguir Pra gente poder pegar o máximo de itens Eu vou jogar bastante coisa Packs e packs que eu tenho Ó eles já estão jogando muita coisa pra gente Estão bastante mesmo Uh Vamos conseguir tentar pegar flecha Arco Ó já tem um arco ali na mão dele Quantas coisas você já conseguiu? Ah eu consegui bastante Eu consegui um monte de linha Ó tem flecha tem flecha Olha quantas flechas ali Eu peguei doze já Então essas flechas são o mais importante pra gente A gente precisa delas Tá eu consegui bastante aqui já que eles trocaram Então vamos esperar eles trocarem mais coisas ainda Pra ver o tanto que vai dar Acho que já está bom Nós temos muita coisa Muita flecha já Eu já tenho cinquenta e cinco Consegui um arco também E uma poção de resistência a fogo Isso mesmo Acho que agora já dá pra gente poder fazer o olho do Andy É eu estava vendo Eles dropam também em Derpil Então se eu soubesse A gente poderia ter vindo aqui né direto Verdade Ele dropa Mas dropa um pouco né Ó vamos voltar lá pro nosso Skyblock então Vamos craftar agora os olhos do Finn aqui Pra gente poder ligar o nosso portal E finalmente zerar o Minecraft E assim derrotar o A gente está com o inventário muito cheio Eu tenho muita coisa Ih eu me livrei de tudo que eu tinha Você já pegou o seu arco? Eu estou aqui Está aqui na minha mão Tá eu vou usar essa Derpil porque provavelmente quando a gente chegar lá Não vamos Não vamos estar dentro do Lá do lugar né Do portal A gente vai ter que Nossa eu caí do nada E eu fui Uhul Olha lá Já imaginava Olha isso Nossa ainda bem que nós temos bastante pérola Vamos jogar Derpil lá Ei Ah acertei Foi Eu achei que eu ia errar Ai eu também achei agora Cadê ele? Amandinha eu estou com alguns blocos Eu já vou pegar e subir aqui em cima da torre Pra gente poder destruir os cristais Boa ideia Eu vou subir dentro de outra torre Então tá Vamos destruir eles E assim derrotar o Ender Dragon Isso mesmo Nossa eu vou usar Enderpil Pra poder ir de uma torre pra outra também Boa ideia Vou subir aqui Ah eu tenho um ponte de água Hã como assim? Pra gente poder descer Nossa essa torre aqui é muito grande Ela é bem alta Tá deixa eu ver se eu consigo aqui com o meu arco e flecha Aham A gente acertar ali Essas flechas são muito boas Você tem ponte de água? Não eu não tenho Ah eu vou pular nele aqui assim que eu chegar Tá já destruí quase todos os cristais aqui que estão perto de mim Sério? Já Nossa como você é forte Ó tem só mais aquele ali que tá preso Aham Ei tem só mais quatro cristais Sim Deixa eu ver Olha lá tem aquele lá Ali Ali Acertei Nossa acertei o dragão Passou raspando Tá Ah aquele ali tá muito longe Eu não consigo nem ver Olha eu não consigo acertar por nada Tá eu acho que eu errei agora Aqui É melhor a gente chegar um pouco mais perto Hum boa ideia Deixa eu ver se eu consigo tacar esse Enderpil ali Sem morrer Aí pronto consegui Ah consegui Tá eu tô com muito pouca vida Mas a gente já vai subir aqui E ainda bem que essa torre ela é baixa Então é mais fácil pra quebrar Muito mais fácil Aqui eu vou descer Nossa que boa ideia que eu tive O que você tá fazendo? Assim eu consigo descer mais rápido Ah entendi Aqui pronto Conseguiu? Nossa ali eu vou ter que subir Ai Eu morri Como assim? Não acredito Todos os cristais já foram quebrados Eu acabei morrendo Agora é só esperar o Ender Dragon pousar E a gente vai derrotá-lo Muito bem derrotado né? Isso mesmo E aí vamos zerar Rafa é o Minecraft Essa flecha de reinstaller é muito forte Amandinha Ah tem o Enderpil aqui Ah socorro Nossa Cadê a água? Coloca a água no chão rápido Aqui pronto Porque afasta eles né Isso Pronto Vem pra cá Pronto Eles já não vão me atacar mais Agora sim Ah vocês vão cair na água Amandinha Cadê a água? Ele tá ali ó Ele tá ali Ele tá descendo É nossa chance Vamos lá Vai lá vai lá Ataca ele Aqui Ai rápido Eu vou acertar na cauda dele Tá eu tô indo já Aqui pronto Nossa Nossa Taca ele Amandinha É muito forte Essa espada Ela é muito poderosa Aqui Pronto É a espada de netherite E aqui Não ele me jogou pra longe Não ele me acertou também Ah não acredito Vamos vamos Ataca ele Volta pouco Rafael Dá flechada Por que que minha flecha não funciona? Ah eu acho que aqui é só atacando Amandinha Ah tem que aceitar na cauda dele no pescoço Ataca ele Aqui Pronto Estamos conseguindo Quase Ai essa não Nossa ele é muito forte Ele é Aqui Vamos acertar A gente já derrotou todos os cristais né Sim ele tá sem força É eu acho que não é bem assim não Ele tá muito mais forte do que eu esperava Mas ele não vai conseguir ter força Aqui olha só Agora a gente faz assim E tá quase lá Ah eu errei Ele tá se escondendo Aqui Minhas flechas já estão quase acabando hein Eu tenho mais 30 Aí ele vai pousar Aqui Pronto Você quer flechas? Não ainda não Rafael O que é? Ele tá se escondendo É ele vai pousar daqui a pouco Eu já vou ficar aqui esperando ele Ah esse cendermos é muito chato Ih eu acho que eles estão te perseguindo Eu vou esperar ele pousar Lá vem Lá vem logo Eu pensei que ele estava vindo Como assim? Ele vai pousar daqui a pouco Ele tá dando a volta né espertinho Ele é muito esperto Amandinha É Aqui Rafael O que? Ele vai pousar? Ele vai pousar? Ah ele me enganou Aqui Ah esse cendermos é muito chato Bota a bonte de água É verdade Cadê ele? Olha lá ele tá ali ó Aqui 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 Vamos Ele vai pousar Ele vai pousar Espera Ele vai pousar Cadê? Ele sumiu Ele tá vindo Você tá descendo Volta a pouco Vem Vá melhor drago Pousa Ah ele tá nos enganando Agora Amandinha Chegou A nossa melhor chance Finalmente Ataca ele Vamos 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 Não 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 Ataca ele Essa foi por pouco Ataca ele Vamos Falta só mais um pouco Rafael Ae conseguimos Eram O Minecraft Skyblock Que?